Vamos dar uma armadilha boca de lobo Vamos caçar aqui, vou estar com esse pé com uma pelhada, não vou desgravar até Aqui ela já está armada Ela passou aqui por cima, se fechou ela Vamos armar aqui nessa entrada dela Vamos gravar isso, tá? Vamos gravar isso, tá? Aí deu, está armada ela Vamos ver se vai pegar alguma coisa ou não Aqui é só dar uma camufladinha ela e está pronto já Vamos gravar isso 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 Vamos gravar isso